Olá amigos, a paz de Cristo para todos vocês, que vocês estejam todos em paz, amigos, eu estava caminhando aqui em uma das entradas de nossa cidade e me deu vontade de mostrar aqui para vocês o nome da nossa cidade, já falei em alguns vídeos, alguns de vocês já sabem a nossa cidade, aqui o acesso para o terminal rodoviário, ali é a BR232 e está aqui o nome de nossa cidade e agradecer amigos, muito obrigado as pessoas que tem se inscrito em nosso canal, a gente fica muito feliz quando vê as pessoas de outros estados, de estados que a gente nunca foi lá, que a gente só conhece por televisão e já tem alguns amigos. Aqui é a BR232 pessoal, aqui é quem vem de Caruaru, indo aqui descendo sentido capital, sentido Recife e a gente está aqui entre Caruaru e Recife e a nossa cidade é Bezerros, este é o nome de nossa cidade. Como eu estava dizendo pessoal, a gente fica muito feliz com as pessoas dos outros estados que tem se inscrito em nosso canal, com outros países, no último levantamento que a gente fez, tem mais de seis países, em quase dez países, quase dez países que tem gente inscrito em nosso canal, a exemplo do último parceiro foi o pessoal da Alemanha e a gente fica muito feliz de vocês estarem se inscrevendo em nosso canal e a gente só tem a agradecer, a gente que é dessa cidadezinha aqui do interior de Pernambuco, Bezerros e muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo em nosso canal, muito obrigado a todos os inscritos em nosso canal, desejo do fundo do coração que Deus abençoe a todos. E aí E aí